A pequenininha vai pra escolinha. Não quer levar ela com você? O Logan chorou e a Caterina não, é mole? Ah, é estranho ficar longe dos dois assim, né? Oi, gente. Pra quem conhece, eu sou a Dor Rodrigues, atleta pro IFBB. E hoje eu começo mais um vlog pra vocês. Fala. Fala. Oi, galera. Fala hi. Tá. Não quer? Não? Tá bom, então. Filho, então fala I love you, titia. I love you, titia. Aí sim. Tudo bem, Pré? Tudo bom. Então tá bom. Hoje você vai fazer umas fotos? É, então. Hoje tem foto. E amanhã também. Tem também. Ela tá firme e forte aqui na dieta, gente. E hoje, o que tem hoje também? A pequenininha vai pra escolinha. Filho, a sua irmãzinha vai pra escolinha com você? Não. Sua irmãzinha vai. Pode? Por que não? Não quer levar ela com você? Tá bom. Gente, ela tá fazendo, completando quatro meses hoje e ela já vai pra escolinha. Sei que aí tem muita gente que fala, ah, muito novinha, foi pra escolinha. O Logan foi com cinco meses. Não me arrependo de jeito nenhum. Ele tem se desenvolvido muito bem. Ele gosta demais daquela escola. Então eu peguei muita confiança. Hoje eu tô bem mais tranquila pra mandar ela pra escolinha. Porque eu confio mais na escola. Quando... Nossa! Quando era... Quando foi o Logan, eu ainda chorei. Você grita? Eu chorei. Quando eu fui mandar ele pra escolinha, tá ali. Porque... Me dá dor, né? É, aí... Porque eu também não conhecia, né? Nada da escola. Então a gente fica com medo, né? De... Sei lá. E aí, hoje não. Hoje eu já confio muito. Nossa, nossa. Já faz dois anos que ele tá lá. E aí eu vou colocar ela lá, porque eu sei que eles vão estimular ela muito bem. Nas coisas que precisa fazer. Você quer ver? Mas você tem que falar com a galera. Não adianta você olhar pra câmera e não falar. Fala com eles aí. Fala. Oi, gente. Não vai falar? Nossa, gente. Que amor. Então vamos pra escolinha? Bom, e daqui a pouco eu conto aí pra vocês o que precisa levar também pra ela. É diferente, né? Óbvio, do Logan. Tem que levar as fórmulas. Mas eles dão... Opa! Eles dão fralda. Pro Logan não. O Logan já dá fralda. Dá comida, dá tudo. E aí, depois eu falo com vocês, tá bom? Porque agora minha pequenininha está exigindo um pouquinho de mim. Ela tá com sol. Ela vai chegar na escolinha e já vai dormir. Legal, né? Eu paguei a escola pra ela dormir lá. Legal. Né, filha? Ô, minha criança, você vai pra escolinha? Vai? Você vai? É, gostosa. Mas por que ela... Eu falei pra ela que ela vai pra escola. Ela fez um biquinho. Amor, tadinha. Que que foi? Que que foi? Por que você fez biquinho pra mamãe? Mamãe não gosta. Opa! E aí? Logan, você vai cuidar da sua irmãzinha na escola? Não? Você vai deixar todo mundo pegar ela na escola? Não também? Tá bom. Eu sei. Você acha, amor, que ele vai cuidar dela ou não? No futuro ele vai ser o Big Brother, né? Eu vou fazer jiu-jitsu, que é pra ele já botar a moral. Nessa aqui ninguém mexe. Ela é a irmã do Logan. Entendi. Entendeu? Sabia que é o Logan D na escolinha, Will? Aí, ó. É, o apelido dele na escolinha é Logan D, sabia, Fran? Por quê? Porque é Logan Gomes. E aí eles falam Logan D. É bonitinho, né? E agora vai ser a Caterine D. Gente, levei a Caterine, né, pra escolinha. O Logan chorou e a Caterine não, é mole? Mas acho que o Logan chorou porque ele fica grutado com a Fran. E a Fran tava no carro com a gente. Então ele ficou olhando pra trás, assim. Aí a hora que ele foi entrar na classe dele, ele chorou, tadinho. Mas a Caterine, eu entrei lá na escolinha, tem cinco crianças. Praticamente da mesma idade que ela. E tinha uns três chorando lá. E eu falei, meu, ela vai começar a chorar. Porque ela vê, né, quando o Logan chora, ela chora junto. Mas não. Aí a mulher até gostou porque ela deu um sorrisão gostoso, tadinho. Então, eu acho que ela vai se dar bem, sim. Eu tinha três pessoas pra cuidar de cinco crianças lá. Na verdade, eu acho que pode até sete. Aí pra você entrar na área, que é delas, tem que colocar proteção nos pés também. Você não pode entrar de tênis, assim, normal. Tem que colocar proteção. Porque as crianças ficam tudo no chão ali, né? Mas, lógico, tem tapete e tal. Tem bastante coisa lá pra eles interagirem. Pra... Pro desenvolvimento dela, né? Vai ser muito bom. Tenho certeza. E eu posso ir lá a qualquer hora, a qualquer momento. Posso ir lá ver como é que tá. Então, é bem aberto. Agora tá bem aberto por conta, né? Que antes não podia, por conta da pandemia. Mas agora não. Agora você pode entrar lá. E aí eu fico mais tranquila também. Hoje eu vou buscar ela às três da tarde. Ela tem médico. Três e vinte. Que é um médico de quatro meses. Vai tomar a vacina. E o Logan, eu vou pegar ele às cinco mesmo. E aí ela, eu vou começar a pegar às três. E depois, mais pra frente, eu deixo ela um pouquinho mais. Foi a mesma coisa que eu fiz com o Logan. O Logan sempre foi às três. E depois ele ficou até às cinco. Porque tinha várias atividades que eu ia fazer lá. E aí quando eu chegava lá, ele tava brincando com as crianças lá fora. Então, eu comecei a pegar ele às cinco depois. Gente, o Rubens falou assim que parece que ele tá fazendo coisa errada, né amor? A Caterina não tá aqui? Ah, é estranho ficar longe dos dois, assim, né? Porque... Na verdade, fica a nós dois. O Logan demorou, o Logan demorou pra gente acostumar. A gente pegou confiança pra caramba. E agora a Caterina é o mesmo processo. Pra você que já tá perguntando aí. Nossa, ela é muito novinha pra escola. Realmente, né? Nada da hora, é isso? Ela é muito novinha e já tá na escola. É, o que preocupa a galera, na verdade, me dá orgulho, tá ligado? Porque... Você vê o jeito que o Logan é hoje, né? É, meu. O quanto que ajudou, sabe? Então... E outra, nada contra. Se você não quer pôr seu filho na escola cedo, se você acha que é muito cedo, respeito totalmente, entendeu? Mas a gente viveu já a experiência do Logan e ser muito bom. Além de dar a liberdade que a gente precisa pra produzir mais, trabalhar mais e tudo. Porque no final das contas, meu, a gente tá querendo tempo livre exatamente pra poder deixar a vida deles melhor, então... E querendo ou não, gente, a Monique, ela não trabalha com isso, na verdade. Ela me ajuda, né? Então eu tenho que deixar ela trabalhar também, né, amor? Coitado. Tem que viver a vida dela. Precisa vender as casas. É, ela precisa vender casa. Não é o serviço dela cuidar de bebê. Mas ela me deu muita força e... Quando ela tá em casa, eu fico querendo ficar... Fico conversando com ela, muito. Então assim, acaba me atrapalhando. Porque a galera acha legal a Monique tá lá, só que a Monique é nossa amiga. Então muitas coisas que a gente queria curtir... Fazer com ela, né? Fazer com ela, a gente não podia, porque ela tinha que ficar com a Caterine. E ela gosta muito, só que... É. E aí acaba que a gente não aproveita, né? Mas eu, quando ela ficava em casa, aí eu ficava conversando com ela, porque eu queria, né? Então eu acabava não fazendo nada. Então agora, com ela na escolinha, a gente produz mais. Eu preciso muito, gente. Eu tô em falta, muito em falta. Tanto com vocês aqui no canal, que eu preciso entregar mais coisas pra vocês. Quanto no Instagram, tô postando uma vez por semana, mais ou menos. Preciso postar mais pros patrocinadores. Preciso trabalhar. Trabalhar. E agora eu preciso trabalhar mesmo, né? Porque não é barato a escola da Caterine. Amor, por que você tá nessa área aqui? Mano. O meu fato mais legal de ser pai é isso aqui, né? Sim, mas você é pior que a mãe. Você, tipo, o Rubens, toda vez que ele vai no armário, ou ele compra uma roupa pra Caterine, ou compra as coisas pro Logan, né? Vou fazer uma piada em inglês agora, tá bom? O que que é um cachorro dentro de um submarino? Dog in ship? Não. Dog in... Um subwoofer. Nossa. Por que... Woofer de woof? Woof, woof. É? Que merda, velho. Legal. Vou ver se tá pegando a fórmula, Caterine. Olha como nós não estamos mentindo. Eu falei... Na verdade, eu falei nos stores. Que eu sei dessa fórmula. Uma fórmula normal. Que a gente pagava, né? Ó. Pode ver. Todas praticamente o mesmo preço, ó. Só não tem. Mentira. Não, acho que tem aqui, ó. É sério. A dela. Duplo do preço. É, por causa da pele dela, né? É. Mas a pele melhorou. A pele dela melhorou, mas eu senti que ela tá com mais refluxo agora, porque a fórmula é mais fina, né? O que que a fórmula tem que ela faz com que ela tenha refluxo? Por quê? Fina do quê? Tipo, ela tem menos... Você não sabe? Sei. Coloca aí nos comentários se você sabe por quê. Qual é a diferença de uma fórmula pra outra e, na verdade, por que que dá refluxo na criança, né? Gente, já fui pra casa, já tomei banho, estou cheirosa. Não lavei o cabelo, como vocês podem ver, esse cabelo ceboso. Ciboso. Mentira, eu lavei ontem, mas ele fica assim mesmo. Porque eu fiz progressivo, sabia, amor? Aí o cabelo fica mais oleoso? Quando fica mais progressivo? Hum, não sabia. Acho que como vocês podem ver, eu não entendo muito disso. Não entendo muito de cabelo. Mas obrigado pela informação. E também começa a dar, tipo, uma caspinha, sabe? Não é caspa, mas é... Aí já começa a descascar. Não, é, começa a descascar. Sujeira? Sujeira. Vou passar a frigideira aqui em cima quando for fritar o óleo. A mulher sabe que é assim mesmo. A gente agora, nesse momento, tá indo buscar a Caterine. Como eu falei, hoje ela faz quatro meses, cara. Puta, é muito fofinha. Quatro meses já. E a gente vai no médico. Apresentou pra ela, né? Tadinha, ela vai tomar muita vacina hoje. Umas três, será que ela toma? Aí no Brasil também é assim? Será que no Brasil é assim? Também eles tomam várias vacinas do mesmo dia? Não sei. Porque parece que... Não é, parece que... Eu ouvi falar que não. Parece que aqui nos Estados Unidos que eles têm mania de aplicar todas as vacinas, assim, de uma vez. Aí eu não sei se aí no Brasil é assim ou eles tomam vacina com três meses. Três meses já não tomou vacina, não. Só agora vai tomar. E ela tá muito espertinha, cara. Nossa, eu nunca vi. E parece que ela é mais esperta que o Logan nessa mesma idade. Mas falaram que mulher é mais esperta, né, Ló? Porque é, né? Não é, amor? Sim. Mulher é mais esperta que homem? É óbvio. Né? A vida inteira. É. Não é só quando nasce, não. Então é isso. Vamos lá pegar a nossa pequena. Vamos ver como que ela se saiu, gente. Chegando aqui no médico, foi pesar ela. Ela deu uma gargalhadona pra enfermeira. Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Cara, por que que você riu? Tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki-tiki. Essa é mais gostosa. Quero ver se ela vai continuar assim na hora de tomar vacina. Tadinha. Ai, que dojo. Ai. Não quero nem ver. Ai, meu Deus. Não. Não pode. Não pode furar essa criança, não. Ele é muito fofinho. Você vai fazer cocô agora. Mamãe acabou de trocar a fralda. Nossa, nossa. Nossa, que elétrica. O meu nenenzão, cara. Nossa, ele ama isso. Aí, quer que o papai coloque aí? Ele ama quando o homem sai de... Posso apresentar o menu para o senhor? Nós temos aqui um grilled cheese para você, um sanduíche muito bom. Temos aqui um chocolatinho também, muito delícia, tá bom? E temos aqui laranjinha. Nossa, que delícia, filho. O que tem que falar para o papai? Oi? Suco. Você quer chuco? Tá bom, mas eu vou... Tá, manda ver aí. O pão toguei, né? É, pão, o cara é misturado em pão. Olha ali, é louco por causa de pão. Nossa, até eu comer isso em pão. O Will, gente, tá de dieta, que tá babando no pão do lugar. Tá quente, você assopra, tá bom? Tá quente? Ele faz isso toda vez, cara. Ele arreca. Uau, quanto queijo gostoso. Quem tem que assoprar, filho? Assopra. Isso. Achei que... Nossa, muito bom isso aí. A cara do Will. Cruitado. Muito bom mesmo, cara. Queijo brito. Nossa, linda. O que tem que falar pro papai? O que que fala pro papai? Muito bom. Muito bem. Voltamos lá do médico com a Catrinha. Tá aqui. Acordou, amor. Amor, acordou toda quietinha. Ai, gente, você é muito fofa. Você ainda tá no car seat. Acabou de chegar e tava dormindo. O que que você fez um biquinho pra mamãe? O que que você fez um biquinho? Ei. Vamos sair daí? Vamos? Bom, ela tomou quatro vacinas. Duas em cada perna. E ainda tomou mais uma de gotinha, gente. Que dó. Mas dessa vez ela foi melhor, né, amor? Sim. Ela chorou bem menos. Deu só um chorinho ali. Aí eu peguei ela no colo. Já ficou de boa. A médica disse que se tiver febre é pra dar o Tilenol. Eu sei que da outra vez que ela tomou bastante vacinas foram as mesmas. Já tomou quatro. Ela ficou dormindo demais. Dormiu bastante. Então, provavelmente, ela vai dormir mais. E, gente, ela não para de olhar pra mim. Ela tá muito fofa. Mas por que que você é tão fofinha desse jeito? Por que que você é tão fofinha? Gente, primeiro dia da escolinha dela. Primeiro que eu cheguei lá, tinha um monte de crianças chorando. Não sei se eu falei aqui no vídeo, mas tinha um monte. Tinha três crianças chorando. E duas quietinhas. Aí eu achei que a Caterina fosse chorar. Mas não. Ela ficou muito fofinha. Muito gostosinha. Né? E agora, fui buscar. Ela tava mamando. Daí ela tava mamando. Ela olhou pra mim e deu aquele sorrisão. Mas muito lindo. Então eu peguei elas três. Daí a gente foi no médico. E depois eu voltei pra buscar o lobo. Né? Por que que você é tão fofinha assim? Hoje foi médico de quatro meses. Ela tá com refluxo. Com o da fórmula. Aí agora a médica. Lá é bom que a gente vai lá. Gente, eles dão fórmula pra gente. Dão muita fórmula. Que é super caro, né? Vocês sabem? Vocês viram ali? Eu comprei uma fórmula. E agora eles deram de outra marca. Mas é boa do mesmo jeito. Cara do mesmo jeito. E aí a gente vai usar essa. Vamos ver se vai melhorar, né? O seu refluxo. Na verdade. Por que que você é tão fofinha assim? Fala aqui pra galera. Porque a mamãe tem vontade de morder. Eu tenho vontade de morder. Ô Fran, eu falei pra você. Ela deu uma gargalhadona pra médica. Mano, muito fofinho. Mas muita gargalhada. Tava muito gostosinha. Acho que ela fez... Ela fez... Cócegas na barriga, né amor? A nurse. Ela fez cócegas. Mas ela deu muita gargalhada. Já aconteceu já. Já, né? Você conquista todo mundo. É, muito gostoso. Papai fez um papai lindo, né amor? Pior que a gente come com os olhos, né? É. Olha que bonitinho. Olha aqui, igual restaurante. Que que é? É menu kids? Legal. Tem menu paduto aí? Tem. Ok. Nossa. E hoje vai ter um arrozinho com carne. Que delicioso.